Saúde ao Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, sou eleita por Viana do Castelo, sou natural de Valença do Minho, uma cidade que faz fronteira com Tuí e, por isso, conhecedora da realidade que se vive nestes territórios de fronteira. Viver em Portugal, atravessar a fronteira para ir trabalhar e regressar a casa no final do dia, ou ao contrário, é comum nestes territórios. Por isso, a questão que trago hoje aqui prende-se com a necessidade de, definitivamente, dar luz verde ao Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Já foram dados passos largos, o Estatuto foi acordado na Cimeira Ibérica de 2020, na Guarda, e já se avançou com a assinatura de um protocolo que define as regras para o acesso a este Estatuto na última cimeira em Espanha. É um bom exemplo de como a cooperação entre Portugal e Espanha nesta área não é algo de retórico, está mesmo a acontecer e é algo que tem a ver com o dia-a-dia dos cidadãos de Espanha e de Portugal. É preciso, então, ultrapassar definitivamente as dificuldades administrativas para que as pessoas possam ter um efetivo mercado de emprego conjunto, que os trabalhadores possam ter acesso a equipamentos comuns, como escolas ou creches, ou aos centros de emprego nos dois países, assim como aos regimes de segurança social. Pergunto, após operacionalização do Estatuto e dos termos do protocolo por parte dos vários organismos de Espanha e Portugal, podemos ter a esperança que o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço possa ser consumado para breve ou mesmo na Cimeira Ibérica de amanhã e que sejam tão bem definidos os direitos e serviços disponíveis para os trabalhadores nestas circunstâncias. Obrigada.